A MENSAGEM Amago, a peça coreográfica que nos fala sobre a Mãe Natureza, o sonho, a imaginação e a realidade, o consumismo e o corpo-festa. Uma peça aberta que permite, por isso mesmo, que cada um de nós faça a sua leitura e encontre as suas imagens. A primeira coisa que me surgiu, quando apareceu este convite, foi a vontade de trabalhar com a Daniela Cruz. E isso está a ser muito gratificante, porque a partilha do espaço criativo traz uma forma de fazer diferente. Joana Providência e Daniela Cruz estão há cerca de dois meses a produzir e coreografar a peça, encomendada pela Escola de Dança Lugar Presente para a quarta edição do Festival Lugar Futuro, que vai decorrer de 21 a 24 de março. Este projeto, o Amago, partiu de um conceito do Eduardo Galeano, onde ele diz que a parte mais enriquecedora e a melhor parte dos humanos é exatamente a sua diversidade. É na diversidade que nós podemos exercer a possibilidade da liberdade. A liberdade toma a sua plenitude na diversidade. Tem muito a ver connosco, com as nossas próprias motivações, com os nossos segredos, com aquilo que nós somos por dentro. Portanto, nós começámos a trabalhar várias texturas e foi interessante também experimentar as texturas próprias de cada bailarino, porque fomos partilhando-nos com os outros. É bastante difícil, às vezes, adaptarmos-nos aos corpos dos outros bailarinos, porque nós somos muito diferentes e às vezes temos que fazer o mesmo estilo de movimento que eles. e é interessante, mas por vezes difícil. E é interessante perceber que num casting não é só a questão técnica, a capacidade técnica, tem também a ver com criar um grupo que funcione uns com os outros. Estas partituras, neste momento, que ainda estamos a meio do processo, são partituras que existem ainda muito fragmentadas e que, aos poucos, começa-se a encontrar um caminho entre elas para as ligar e para as transformar depois, futuramente, num todo, num objeto com princípio meio-fim. Temos, assim, várias secções soltas, ainda temos que ligar um bocadinho todas as secções e, como são duas coreógrafas, temos sempre também dois trabalhos muito diferentes, o que é ótimo. Tem sido bastante interessante, é, assim, a primeira peça mais a sério em que eu participo e tem sido um projeto bastante cativante para mim. Estou super ansiosa, quero mesmo que o Rabena por cima porque é um festival super internacional, não é? que traz sempre pessoas de fora de Portugal para dançarem aqui as suas peças. Então, sim, estou muito ansiosa e nervosa e gosto muito de trabalhar com este grupo de bailarinos. Eu chego no palco e esqueço tudo. Acho que, num momento, nós acabamos por nos esquecer e só nos libertamos. A menos de 15 dias da anteestreia, há um convite especial a ser feito. No dia 24, estamos à vossa espera para que construam as vossas próprias narrativas a partir do âmago. Esta peça vai trazer uma verdade dos bailarinos e das coreógrafas porque é uma peça com diferentes intensidades e dinâmicas. Portanto, acho que deviam vir no dia 24, no IPDJ e vir conhecer o nosso mundo. Mas não fica por aqui. A peça AMA gostará depois em cena no Teatro Viriato, no dia 21 de junho.